Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo com o nosso canal, eu sou o professor Caio Fabrini e hoje vamos aprender de uma vez por todos a respeito do nosso mutation funk. Tudo bem? Então sim, logo bora codar. Leirinha, é o seguinte, vamos lá. Caio, eu acho que eu já me deparei com esse cara ali no meu dia a dia quando estava codando, mas entender mesmo eu acho que eu nunca cheguei a entender. Vamos lá, explica pra gente quando que eu utilizo esse cara, tá? Bom, galera, o nosso mutation funk é muito utilizado quando estamos trabalhando com Structs, tudo bem? Nosso princípio então de Value Type, ok? Deste modo, quando vamos alterar algum valor em si, na sua instância, temos que fazer a utilização dele, pois caso contrário, ele não vai saber realmente com quem você está se referenciando, tudo bem? Diferentemente da classe. Que classe trabalhamos com Reference Type? Então quando nós alteramos algum valor de algo instanciável, tudo bem? Como ele trabalha com Reference, ele realmente consegue saber então quem é esse carinha daqui que ele está se referenciando. Já a Struct, por trabalhar com Value Type, ela não tem esse mesmo inteligência, esse mesmo controle de referência em si, tudo bem? Já aqui ela trabalha com valor, ok? Deste modo, se caso eu remover aqui o nosso mutation funk de uma Struct, olha só o que vai acontecer. Vamos só executar aqui. E, maravilha, ele fala que ele não sabe então realmente quem ele é, tudo bem? E ele até mesmo fala aqui para a gente poder fazer a referência dele com o self, tudo bem? Deste modo, se eu vim aqui e eu colocar então o nosso mutation, olha só, maravilha, vamos build novamente e agora o nosso erro desaparece, tudo bem? Deste modo galera, só para vocês entenderem, o nosso age daqui, ele não tem um valor setado, tudo bem? Sendo então necessário criarmos um construtor para ele, só que a Struct não há necessidade de a gente criar porque ele já cria por default para a gente, né? Até a mesma classe agora que essas novas versões do Swift. Então olha só que interessante galera, vamos lá, vamos fazer a utilização, vou criar aqui um var kyle, que ele é igual a person, vou abrir então, fechar parênteses, vou colocar aqui ó, como kyle, age, opa, tem isso tudo não, age. E logo abaixo galera, o que eu vou fazer, vou colocar aqui agora um print kyle.age, tudo bem? E na nossa linha de baixo, eu vou colocar então agora kyle.have a birthday, perfeito? E novamente print kyle.age, tudo bem? Vamos executar e olha só galera, antes de mais nada, como a gente setou aqui no nosso construtor, a nossa idade de kyle é 27. E quando então eu coloco kyle.have a birthday, disparando então aqui a nossa função, eu simplesmente estou fazendo kyle mais igual a 1. Sendo assim, ele obtendo então a resposta de 28. Kai, o que é esse mais igual que, cara, eu não entendo o que é isso. Galera, esse mais igual seria a mesma coisa se eu estivesse fazendo essa abordagem aqui ó, kyle é igual a age mais 1, tudo bem? Quando nós colocamos o símbolo aqui do mais e o igual galera, ele simplesmente está fazendo esse mais, obtendo então tudo que está logo a nossa esquerda, tudo bem? Fazendo então o somatório do que temos à esquerda, novamente com o que estamos agora aqui à direita, tudo bem? Ficando então dessa abordagem aqui ó, então age é igual a age mais 1. Essa linha é a mesma coisa da nossa linha inferior, tudo bem? Maravilha, então ó, vou remover aqui esse cara, então show de bola. Galerinha, nesse vídeo bem curto, conseguimos então entender o que é a respeito do mutation e quando que a gente realmente faz a utilização dele e deixa de fazer a utilização. Tudo bem? Maravilha. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like que ajuda bastante gente, não se esqueça de deixar o seu comentário que sempre estamos de olho e também de se inscrever aqui no nosso canal que temos no mínimo dois vídeos por semana falando sobre desenvolvimento mobile, ok? E galera, se você realmente está com dificuldade na área, ou caiu, poxa, eu quero realmente dar um bump na minha carreira, não perca tempo e acesse nosso primeiro link que vai estar logo aqui na descrição e venha aprender iOS de uma vez por todas com a gente, tudo bem? Então te vejo a ser, até lá!